notícias do momento curta o nosso vídeo se inscreva no canal receba notificações sobre novos vídeos participe com seus comentários eleições 2018 está se aproximando o dia das eleições sempre surgem dúvidas e acaba sendo disseminado conteúdos falsos nas redes sociais causando mais dúvidas será verdade que se mais de 50% dos votos forem nulos a eleição é anulada a resposta é não isso mesmo a eleição não será anulada se forem mais de 50% dos votos nulos porque apenas os votos válidos são considerados na contagem final isso quer dizer que se a maioria dos eleitores votar nulo todos esses votos serão descartados e ganhará o candidato com maior número de votos válidos então mesmo se mais de 50% dos eleitores votarem nulo a eleição não é anulada esta confusão ocorre por causa de uma interpretação equivocada do artigo 224 do código eleitoral que trata sobre a nulidade neste artigo a legislação eleitoral se refere a votos tornados nulos por decisão judicial veja o que diz o artigo se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais do estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais julgar serão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias um exemplo que podemos dar neste caso é o de abuso de poder político sendo assim como já mencionado mesmo se mais de 50 por cento dos eleitores votarem nulo a eleição não é anulada ganhará o candidato com maior número de votos válidos 0 1 0 0 0 out